Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega a trazer as primeiras notícias do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de uma adolescente que teria sido estuprada por um homem de 19 anos após ser topada em um bairro aqui da cidade. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. É isso mesmo, Ana. Ontem a polícia militar foi chamada pra comparecer no bairro Jardim das Oliveiras. A rua a gente vai manter em sigilo porque o caso está em segredo de sigilo de estado. Mas esta mulher, essa garota, perdão, essa menina de 13 anos teria sido convidada por um colega de 14 anos pra ir na casa de uma pessoa, um homem de 19 anos. No local, ela disse à polícia que teria recebido um copo com uma bebida, a qual não soube identificar o que era, para beber. Após ingerir essa bebida, ela teria apagado. Acordado posteriormente com algumas marcas na perna e os botões da bermuda desabotoados. Ela então começou a questionar o que teria acontecido e os amigos passaram a dar risada dela sem dizer o que teria acontecido. A mulher, então, essa menina chamou a polícia militar, aonde ela relatou ter sido vítima de um suposto estupro. A polícia militar deu voz de prisão ao homem de 19 anos e com ele, durante a revista, os policiais encontraram uma porção de maconha no bolso. Ambos foram levados para a UPA, primeiramente, junto com o Conselho Tutelar, aonde a menina passou por exames médicos e ali a médica, segundo informações, teria constatado a violação e a mesma teria sido molestada. O homem de 19 anos recebeu voz de prisão por posse de entorpecente para o consumo pessoal e também por corrupção de menores e por entupro de vulnerável. O menor foi levado junto para a delegacia, aonde prestou o depoimento e foi liberado. A menor passou por exames de corpo de delito e agora um exame do IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, vai apontar aí para a polícia colocar no inquérito, de fato, um documento oficial, caso haja ou não esse estupro. O maior, de 19 anos, Ana, negou o fato, mas foi preso em flagrante delito pelos crimes imputados a ele, a qual teria sido denunciado, como a posse de entorpecentes para o consumo pessoal, também pelo abuso sexual e pela corrupção de menores, já que com entorpecentes e bebidas proibidas para menores, ele ofereceu ali para esses dois menores, tanto o adolescente ali, o rapaz de 14 anos, quanto para a menina de 13 anos. Agora, o caso vai ser investigado pela Vara da Infância e Juventude, que acompanha o caso, que está sendo analisado tanto pela ADAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, quanto também pelo Conselho Tutelar, que está apurando os fatos para poder corroborar com essa investigação, a qual a Polícia Civil agora se encontra e vai encaminhar para a Justiça, Ana. Lamentável, hein, Alfredo? A gente aguarda, né, a apuração aí desse caso, dessa ocorrência, e assim que a gente tiver mais novidades, certamente a gente vai divulgar aqui. Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência, um filho ameaçou a própria mãe, a Polícia Civil, por meio da ADAM, prendeu um homem de 18 anos, que ameaçou a própria mãe de morte, Alfredo. E o Suana, o caso aconteceu ontem, mulher essa de 48 anos, que teria sido ameaçada pelo filho, 42 anos, perdão, teria sido ameaçada pelo filho de 18 anos, agredida na noite anterior, na noite de domingo. Foi ontem na ADAM para registrar o boletim de ocorrência contra o próprio filho. Quando estava prestando depoimento para o delegado, doutor Matheus Palmas, o telefone dela tocou. Ela relatou o que seria o filho e colocou a ligação no viva voz. Na frente do delegado, o telefone, no viva voz, o filho passou a ameaçar a mãe de morte. Com vários xingamentos, disse que ela morreria. Então, o delegado, junto com dois investigadores, foram até o Jardim das Violetas, aonde conseguiram localizar esse homem de 18 anos. E o mesmo foi preso em flagrante por ameaça de morte e injúria. E também vai responder por violência doméstica contra a própria mãe. Agora, com a prisão do mesmo e com a ordem de justiça emergencial para que ele não se aproxime assim que for liberado, esta mulher espera ter um pouco mais de paz e tranquilidade. Já que a mesma vem sofrendo com o filho que desfere várias ameaças e agressões contra essa mulher que vem passando mal os bocados da mão do próprio filho. Infelizmente, Ana, esse não é um caso isolado. Temos vários bolestins de ocorrência registrados em Três Lagoas, aonde filhos e netos estão se revoltando e se repassando aí contra os próprios pais e avós que os criam. Simplesmente ou por conta das drogas, porque querem dinheiro, ou simplesmente porque não querem respeitar as regras da residência, da casa, e querem viver como se fossem donos de si próprios. Infelizmente, a gente vê que essas pessoas, depois de uma longa batalha de vida e uma longa jornada para criar os seus filhos e netos, acabam se tornando refém da violência praticada por eles, que depois de serem criados por essas pessoas, acabam sendo aí os seus piores vilões, passando a agredi-los e ameaçá-los, Ana. Obrigado.